Não tenho dúvida nenhuma que é um passo histórico de facto, porque desde logo é a primeira vez que o Comitê Paralímpico Portugal está a fazer este tipo de cursos, depois é também a primeira vez, e eu diria que foi absolutamente determinante para que depois o Comitê Paralímpico tivesse essa possibilidade, que o Estado, através do Instituto Português de Desporto e da Juventude, está a financiar este tipo de atividade, no fundo este tipo de formação. É um contributo para também que haja verdade desportiva, porque os processos de classificação têm também como esse objetivo enquadrar os atletas em classes que permitam que entre eles exista uma competição, diria, honesta e que traduz a verdade desportiva. Também verdade desportiva no que diz respeito às competências de cada um dos atletas. Eventos esportivos de relevo, como foi por exemplo o Campeonato do Mundo de Paracanoagem em Montemor, ou agora o Campeonato do Mundo de Judo em Odivelas, e porque não associar a estes eventos que já estavam previamente programados, um curso de formação tutelado pelas respectivas federações internacionais ou pela IPSA, no caso desta deficiência visual, e certificar os nossos classificadores no nosso próprio território. Em consequência disso, apercebemos também que, havendo esta lacuna tão grande a nível europeu e mundial, sendo um curso certificado pelas entidades internacionais, recebemos pedidos de inúmeros formandos estrangeiros, o que mostrou que realmente foi uma aposta muito válida, porque temos um curso acreditado e que, para além da formação de classificadores portugueses, conseguimos contribuir também para a formação de classificadores estrangeiros sem custos acrescidos dentro desse aspecto para nós. Acho importante essa formação porque dá resposta ao nível de exigência em termos competitivos, não só para os atletas da modalidade de júri, como do atletismo e outro tipo de desporto, porque é importante ter médicos com essa capacidade e qualificadores para tal, porque é desta maneira que nós vamos conseguir crescer. Isto é mais uma área da informação para criar, digamos, classificadores nacionais, para que os atletas só entrem no circuito de classificação internacional, todos eles têm que ser classificados internacionalmente, antes de começar o circuito internacional, se já saírem do país com as condições possíveis. Jogos Santa Casa. O desporto tem todo o nosso apoio.